Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá... Receita, receita a mão da sua história do jeito que eu não queria Em parte do teu coração, também a tua partida Aqui pela meu Deus, pra eu deixar te amar Da cinzinha da minha alma, de um secar no lugar A cor pela meu Deus, pra eu deixar te amar Da cinzinha da minha alma, de um secar no lugar Saudade, amor e saudade Tudo até bateu, tudo até bateu Pus era uma carinha, eu dei, as que dizem que eu te esqueço As que dizem que eu lembrei Saudade, amor e saudade Tudo até bateu, tudo até bateu Pus era uma carinha, eu dei, as que dizem que eu te esqueço As que dizem que eu lembrei Maihá, maiá marching Que cheira, que cheira, um rosto forte Do jeito que trembro Disp時間 de coração Da minha bola A cinzela do meu dedo Pra eu deixar te amar A cinzela do meu dedo Pra eu deixar te amar Saudade eu vou me saudar Mulher da faca, hein, meu bem A cinzela do meu dedo Pra eu deixar te amar Saudade eu vou me saudar Que saudade eu vou me saudar Mulher da faca, hein, meu bem A cinzela do meu dedo Pra eu deixar te amar A cinzela do meu dedo Pra eu deixar te amar A cinzela do meu dedo Pra eu deixar te amar Muito obrigada, gente